...como Instituto Nokia de Tecnologia, Tri Consultoria e Pesquisas, entre outras coisas. Então, com vocês, Diana. Obrigada. Olá, gente. Então, como a Simone falou, vou falar aqui um pouco sobre o X-Review. O que é isso? Nada mais é que uma metodologia de validação de desabilidade. É apenas isso. Que a gente implementou lá no Viva Real de uma forma adaptada, para que se ajustasse à nossa realidade e para que melhorasse cada vez mais os nossos processos. O objetivo dele é esse. Além de documentar os pontos críticos que existem no nosso portal e otimizar também o nosso produto. Nada entra em produção sem passar pelo UX-Review. E como é que ele é realizado hoje? Lá no Viva Real, os times trabalham com metodologias ágeis. Independente do time, ele escolhe a metodologia melhor para ele. Pode ser Kanban, pode ser Scrum. Mas existe a metodologia ágil lá no meio. E com isso, a gente conseguiu implementar, então, o Lean UX. Lá no nosso time de UX, que tem a Simone, tem a gente lá de Research. E a gente implementou o Lean UX. Com isso, foi possível adicionar a validação de desabilidade no processo de desenvolvimento de produto. Ficou muito claro como é que funciona o nosso processo. E a gente conseguiu inserir isso de uma maneira que fizesse parte da nossa metodologia de trabalho. Esse aqui é o nosso flow de trabalho lá hoje do time de UX. Existe ali a etapa de Discover, que é onde a gente, de Research in Usability, a gente faz as pesquisas, que é as entrevistas com o usuário, os bentes, testes de habilidade, qualquer coisa que a gente faça antes do desenvolvimento de tela ou de fluxos, para gerar os insumos. Ao gerar os insumos, que é ali passando para a parte de produção, é quando, por exemplo, a Simone, a nossa querida Simone, vai lá e desenvolve o fluxo, desenvolve toda a parte do produto. E é nesse momento que existe a validação de usabilidade. A gente vai lá, eles fazem a tela, usam alguns softwares como o Sketch ou outros, fazem os protótipos navegáveis. Não precisa ser de alta fidelidade, a gente vai lá para fazer a validação, a gente precisa somente entender como é que funciona o fluxo, então eles vão lá e fazem, e aí passa para análise de habilidade. Quando passa para análise de habilidade, não vai para delivery se não passar por isso. Não existe mais a possibilidade de fazer uma tela ou um fluxo e passar direto para o desenvolvedor e a desenvolver. Tem que passar para análise de habilidade, para justamente garantir as coisas que a gente está colocando em produção, se está atendendo ou não a usabilidade, as necessidades do usuário. E aí como é que a gente gerencia isso? Nós, na DX, a gente usa o Trello. Eu acho que algumas pessoas conhecem, todos conhecem aqui essa ferramenta, ela é super simples. A gente gerencia lá nossas tasks lá. E lá existem as colunas comuns de um quadro de Kanban, que é Backlog, o Doing e o Done. E aí a gente só fez adicionar duas colunas a mais no nosso Trello, que foi a coluna de validação e a coluna de ajustes. Esse é o nosso querido Trello. E aí a gente adicionou lá, então, a coluna de validação e a coluna de ajustes. Quando o designer, o UX designer vai lá e faz uma tela, um fluxo, terminou, passou ali para a nossa parte de validação. Sou eu e mais uma analista de usabilidade. Somos analistas de usabilidade lá, eu e a Anitta. E aí a gente vai lá, ela é mais focada em taxonomia, a gente vai lá, faz a análise de habilidade. Se tiver algum ponto, a gente vai passar ali para ajustes, né? Que aí o UX vai pegar, vai considerar as coisas que a gente pontuou e vai fazer os ajustes, né? Se necessário. Como é que funciona o card, então, no Trello? A gente pede, quando a pessoa coloca para a coluna de validação, que adicione a gente como um membro daquele card. Que sou eu, no caso, e mais a Anitta, que é a outra analista de usabilidade. E aí descrever da melhor maneira possível aquele card. Por exemplo, se for um fluxo de login, descrever todas as etapas, tudinho, para a gente não ficar dependendo do UX, né? Para ficar perguntando, chegando, enchendo o saco dele lá. Como é que funciona isso e tal? A gente pede para descrever da melhor maneira possível. E aí a gente pede os links para as telas, óbvio, né? Como é que a gente vai fazer a análise da usabilidade da tela, se não tem o link dele. E aí, geralmente, é link do Sketch ou de outro software que a gente usa. O link para o protótipo navegar, se tiver. E aí a gente pede para eles definirem uma data de entrega. Porque validação de usabilidade faz parte do nosso processo, mas não é a única coisa que a gente faz lá. A gente faz outras pesquisas, faz testes de usabilidade. Então, com essa data, a gente consegue priorizar lá as nossas tarefas também no time de pesquisa. Como é que a gente documentar isso? Lá no Viva Real, a gente usa o Google, né? Tanto para e-mail, quanto para docs e tudo mais. Então, a gente fez uma pasta de validações. E para cada time, para cada squad, existe uma pasta. E aí, lá dentro tem uma tabela, que é com todas essas colunas aí. Tela, página, item avaliado, requisitos de usabilidade, imagem ou link, sugestão de melhoria e revisão do UX que fez a tela. A gente faz uma tabela por quarta, por trimestre. E aí, a cada validação nova, a gente vai fazendo uma aba. Isso fica fácil também para a gente quantificar quantas análises de usabilidade a gente fez para aquele time naquele quarta. Então, fica mais fácil de a gente fazer essa contabilização. Essa não ficou muito, né? É porque era comprida, não deu para deixar mais visível. Mas, esse é mais ou menos o exemplo do doc que a gente faz para validação. Aí, tem lá a tela, página, que nada mais é o nome do arquivo mesmo que o UX coloca, se for a tela de login, tela de login. Qual é o item avaliado? Pode ser que a gente não esteja analisando toda a tela, somente o botão. Botão de login. A gente coloca lá botão de login. Descrição, a gente descreve o problema que está acontecendo ali. Ah, o feedback não está claro. A pessoa clica, parece que não clicou e tal. A gente descreve direitinho. Requisitos de usabilidade. Afinal, a gente está fazendo uma validação de usabilidade. Então, a gente precisa colocar a base do que a gente está... Por que a gente está fazendo aquilo? Por que aquilo é um problema crítico, né? Então, geralmente, a gente coloca ali uma heurística ou uma meta de usabilidade que aquele problema está afetando diretamente, né? Por exemplo, feedbacks não claros, né? Tem uma heurística para isso. A gente vai lá descrever o porquê que não está batendo. E aí, imagem ou link, que aí, no caso, se for um fluxo, né? For vários links, a gente coloca justamente daquela página para a pessoa saber se situar onde é que ela está. Sugestão de melhoria, por exemplo. A gente dá sugestão apenas. Quem faz realmente a melhoria? É lógico, é o ex que fez a tela. Então, por exemplo, a gente deixa lá na descrição. Texto não legível por falta de contraste. A gente não vai falar qual é a cor do fundo que o designer tem que colocar e qual é a cor da tipografia que ele tem que colocar. É ele que vai ter que definir. Porque ele que sabe do guideline e ele que sabe da interface que fez. Então, é ele que vai fazer esse ajuste. A gente só coloca a sugestão de melhoria e o cara vai lá e implementa da melhor maneira que ele achar, porque ele é o dono do produto, ele é o dono da tela, né? Então, a gente só sugere. E quais são os resultados que a gente tem encontrado desse processo? Como eu falei no começo, a validação de usabilidade, hoje o UX Review, ele já faz parte do desenvolvimento de produto. Não existe mais a possibilidade de o cara fazer uma tela e passar direto para o Dev. Não que isso não aconteça mais. Acontece, né? Porque às vezes o PM chega lá e coloca na cabeça do cara e o cara tem que passar direto para a produção. Mas aí existe sim ainda a validação de usabilidade, mesmo que já esteja em produção, justamente para acontecer aquilo que a gente falou lá no começo. para ter o mapeamento dos pontos críticos, né? Porque em algum momento, quando chegar lá na frente, o produto já estiver bem evoluído, mas ainda existia aquele mesmo problema que a gente viu lá atrás, a gente vai saber. Opa, mas isso aqui já foi validado, isso aqui já foi visto. Não foi feito ajuste por quê? E aí vai ser naquela coluna da revisão do UX que a gente vai saber por que não foi feito. Impedimento técnico, falta de tempo, mas pelo menos temos documentado por que aquilo não entrou. E aí ficou também muito mais barato desenvolver, porque, afinal, fazer do zero a coisa certa é muito mais barato do que refazer, né? Então, tipo, a questão de manutenção é barato de show também. A gente não está fazendo muita refação, a gente já faz direto o que deve ser feito. Então, isso é bem legal. E é nesse momento também da análise de usabilidade que a gente vê quais são as necessidades, por exemplo, de fazer pesquisa, né? Por exemplo, se for um fluxo muito grande, se for muito complexo, a gente fala, opa, validei sim aqui a usabilidade, levantei os pontos críticos, mas eu acho que a gente precisa fazer um teste de usabilidade. E aí a gente vai lá e faz. Então, é nesse momento que a gente identifica esse tipo de coisa também. Então, é bem legal. Bom, gente, esse é o UX Review, né? Tem muito mais coisa lá no nosso Medium. E justamente lá no Medium tem o artigo falando sobre o UX Review com toda a descrição de como é que a gente faz a tabela, como é que a gente organiza o Trello para manter essa cultura de validação de usabilidade. Está tudo lá. E qualquer coisa, pode mandar e-mail perguntando um pouco mais que eu respondo, tá, gente? Muito obrigada.